Boa tarde, inicialmente gostaria de agradecer a Embrapa Arvorenergia pelo convite para participar do sexto encontro de pesquisa e inovação, bem como agradecer a comissão organizadora pelo trabalho realizado e apoio. Eu sou Ramiz Iquerino, atualmente eu estou como gestora de ativos dentro da Secretaria de Inovação e Negócios, que eu sou entomologista e tenho atuado na área de controle biológico. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre como a Embrapa tem atuado no tema de bioinsumos, especialmente falando sobre o portfólio de ativos biológicos, como ele está organizado, um pouco da sua estrutura e como a empresa vem trabalhando com esse tema. Situando um pouco, a Secretaria de Inovação e Negócios, ela faz a gestão do seu portfólio de ativos. E esse portfólio de ativos, eu vou mostrar mais na frente, e ele está organizado em vários temas. Então, essa gestão, ela ocorre pela Secretaria de Inovação e Negócios, dentro da gerência de marketing, na superfície de desenvolvimento de mercados, onde a coordenação da gestão de ativos trabalha em vários temas. Bom, os temas dos portfólios de ativos da CIR estão dentro dessas temáticas, que vai de insumos biológicos, insumos tecnológicos na área vegetal, produção agrícola sustentável, insumos tecnológicos animal, produção animal, biotecnologia, nanotecnologia, processos agroindustriais e inovação digital. Então, a categoria de biológicos, a temática que nós estamos trabalhando, ela está dentro de insumos tecnológicos, tanto na área vegetal como na área animal. Atualmente, nós temos um grupo de gestores de ativos atuando nesses diferentes temas, e eu atuo dentro da temática dos biológicos. Bom, como gestor de ativos, nós temos uma atuação, tanto na Secretaria de Inovação e Negócios, como na Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento. Nossa Secretaria de Negócios é justamente a gestão do portfólio de ativos dentro dessa temática. Na SPD, nós atuamos como membros dos Comitês de Gestores de Portfólios, Insumos Biológicos e Sistemas de Produção de Base Ecológica. Bom, o portfólio de ativos biológicos da SIN, ele abrange grandes temas, né? Então, nós temos ativos que estão relacionados ao controle biológico, seja macrobiológicos, microbiológicos, aos promotores de crescimento no sentido amplo, seja os inoculantes, os reestimulantes, quitoquímicos e bioativos, desde substâncias químicas, vegetais, aferohormônio, uso veterinário, processos agroindustriais, entre outros. Esses são grandes temas em que a Secretaria de Inovação e Negócios faz a gestão dos seus portfólios de ativos. Bom, em conjunto com a supervisão de análise e prospecção de mercados, nós também procuramos acompanhar as tendências do que está acontecendo tanto no mercado internacional como no mercado nacional também. Então, ter essa noção do panorama desses mercados é muito importante para a gestão de ativos e até mesmo acompanhar o que a nossa empresa está fazendo e o paralelo em relação ao que está acontecendo no mercado. Então, de um modo geral, nós procuramos visualizar no contexto internacional os produtos biológicos, como eles estão sendo vistos, que tipos de produtos biológicos estão sendo avançados, o que está acontecendo nesse mercado. Seja por segmento, por exemplo, dos bioinseticidas, dos bioespecidas. Hoje, a gente vê uma tendência muito forte do crescimento em relação aos microbiológicos e uma constatação dos maiores mercados internacionais e hoje fica muito clara a expansão do mercado dos produtos biológicos no contexto de América Latina, especialmente postulados pelo Brasil e na Argentina. É possível ver claramente a evolução dos produtos biológicos no mercado nacional. Quando você olha em 2010 e o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que aconteceu em 2019, esses dados do mapa mostram 261 produtos registrados, um volume muito significativo, um portfólio de produtos que atende vários segmentos do setor produtivo. Isso é uma conquista enorme para a agricultura brasileira. Bom, e um outro ponto significativo da atuação da nossa empresa, da Embrapa, é com relação à estruturação dos seus portfólios de projetos. Então, na SPD, hoje, há 34 portfólios de pesquisa atuando em temas estratégicos para a agricultura brasileira. Lógico que os biológicos acabam entrando em um ou outro portfólio. Nós temos hoje um portfólio exclusivo que trata desse tema, que é o portfólio de insumos biológicos, bem como também o portfólio de sistemas de produção de base ecológica. O portfólio de insumos biológicos tem objetivos bem amplos de atuação, seja no sentido de desenvolver, disponibilizar soluções tecnológicas por meio de diferentes redes, e especialmente para o desenvolvimento de insumos e tecnologias associadas, seja para o controle de pragas, seja para a nutrição de plantas, promoção de crescimento, em adaptação a estresse bióticos e abióticos, saúde, bem-estar animal, tudo isso procurando produtividade, qualidade e competitividade para a agricultura brasileira. Para isso, o portfólio tem como foco alguns desafios de inovação. E esses desafios de inovação, eles estão ligados especificamente a esses temas de insumos biológicos. recentemente, eles passaram por uma avaliação muito robusta, com o apoio de diversos segmentos de atuação no tema, com um trabalho muito forte com o Esquerque Rodras, onde esses desafios foram priorizados. E dentro de insumos biológicos, os principais desafios indicados por esses Esquerque Rodras e pelo próprio Comitê, um deles é aumentar a participação de insumos biológicos, como o controle de pragas, promoção de crescimentos, substituição de antibióticos, aplicação agroindustrial, em sistemas de produção convencional e de vaso ecológico. A expansão do controle biológico conservativo, substituição de insumos sintéticos por ativos biológicos para contornar diversas limitações em grandes comodidades e substituiu ou diminuiu o uso de fertilizantes de origem não renovável. Um outro portfólio que também atua dentro do tema, é o portfólio de sistemas de produção de base ecológica, que tem como principal objetivo também a geração de soluções tecnológicas inovadoras para esses sistemas de produção que promovam a produção de alimentos, que preservem melhor a saúde de produtores e consumidores, possibilitando o uso racional dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis, de forma a ampliar a sustentabilidade social, econômica e ecológica da agricultura. E aí, esse portfólio também, ele conta com dois desafios de inovação ligados ao tema de insumos biológicos. E é justamente viabilizar esses novos insumos, seja para fixação biológica de nitrogênio, a suavização de fósforo, promoção de crescimento e ao manejo fitossanitário. E isso engloba também as práticas e processos que vão estar relacionados ao equilíbrio oncológico dentro desses sistemas. Nesse mapa, a origem ilustre, há uma análise feita junto pelos stakeholders, onde mostra a média percentual atribuída pelos perfis profissionais consultados para cadeias positivas de grãos, frutas e arcoaliças em diferentes regiões geográficas. Então, quais seriam aqueles desafios que, para esse grupo de stakeholders, deveriam ser mais priorizados em termos de incentivos, de projetos? E é muito interessante que, de certa forma, há um padrão estabelecido por esses stakeholders da importância do desafio A, que é aumentar a participação desses insumos biológicos. E mais interessante que isso é muito, mais evidente e não há praticamente diferença entre os desafios, onde eles consideram os desafios de grande importância na região centro-sul do país, justamente onde esses insumos biológicos são bastante utilizados. Bom, então, a partir dessa estrutura que foi montada pela empresa, seja por meio da Secretaria de Inovação e Negócio, através do seu conjunto de portfólio de ativos, seja por meio da Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento, por esse conjunto fundamental e estratégico de portfólio de pesquisa, você tem um conjunto de atuações na empresa focado e que pode estar promovendo esses assuntos biológicos. Mas, em conjunto com isso, nós temos um processo dentro da empresa que favorece muito a gestão desses ativos e até mesmo o desenvolvimento desses ativos no contexto maior, no contexto de mercado, etc., que são os processos de qualificação. Então, hoje, nós temos dentro da Embrapa um processo de qualificação desses ativos, onde existem muitas premissas, né? Que uma delas é o alinhamento das regras de maturidade tecnológica, mercadológica e legal em foco e posicionamento de ativos. É um processo dinâmico, né? A partir dessas escalas de maturidade, TML e MRL, ferramentas para tomada de decisão ao longo do desenvolvimento do ativo com base em compramentos mercadológicos e base para a construção e gestão da carteira de ativos da Embrapa. Então, hoje, quando nós trabalhamos com esses ativos e eles passam pelo processo de qualificação, nada mais é que esses ativos estão qualificados com uma visão de maturidade tecnológica, conectado com uma análise de mercado, conectado com aspectos legais. Então, isso torna muito mais fácil uma gestão e uma aplicabilidade direta desses ativos, né? Dependendo da demanda. E para se ter uma ideia, a carteira de ativos da Embrapa hoje, lógico, esses números, eles são números meio que dinâmicos, porque é algo que vai flutuando de acordo com o que vai acontecendo dentro da empresa, dentro das unidades. Mas, hoje, nós temos cerca de 4.200 ativos tecnológicos e pré-tecnológicos, dos quais 1.433 são ativos qualificados, né? Então, por base no que a gente falou, você tem um conhecimento mais profundo desses ativos. E cerca de 469 desses ativos qualificados estão disponíveis para transferência de tecnologia. Eu vou apresentar agora um pouco um recorte, né? dentro do tema biológico, mas num período específico, num período em que essas premissas de qualificação, elas foram aplicadas, né? Dentro da gestão dos ativos. Para você ter uma ideia, falando em relação a isso, hoje nós temos aproximadamente 162 ativos biológicos, né? Dentro daqueles temas que eu relatei anteriormente. dentro desses 162 ativos, 67% são produtos, 19% processos e o restante dividido entre práticas, metodologias e ativos de base de tecnologia. Isto é, a maior parte dos nossos produtos hoje são, a maior parte dos nossos ativos hoje são produtos. quando nós vamos aprofundando essas informações e a qualificação permite categorizar esses ativos até mesmo para poder fazer essa gestão, nós temos uma visão que, para os biológicos, essas categorias de agentes de controle biológicos, os agrotóxicos e afins, os inoculantes, são os grupos de maior volume de ativos para essas três categorias. quando nós analisamos na escala de maturidade tecnológica, nós temos aí dois grandes grupos de ativos, perdão, dois grandes grupos que são os ativos que estão em escala terreno, três e quatro. Então, aqui concentra a maior quantidade de ativos biológicos qualificados. Bom, uma outra questão é entender um pouco quem são esses ativos. Lógico que dentro desse processo você tem informações mais detalhadas na medida que você vai analisando. Mas, quando eu pego esses tipos de ativos e essas categorias e eu faço perguntão quem são esses ativos, quais são as atribuições, atuações funcionais, então, eu vejo que uma boa parte desses ativos eles são microbiológicos, ligados ao controle biológico, macrobiológicos ligados ao controle biológico, inoculantes, processos agroindustriais diversos, onde há micro-organismos envolvidos, promotores de crescimento, fitoquímicos e bioativos. Então, de um modo geral, esses grupos de ativos são os que, de certa forma, têm sido destacados em termos de carteira de ativos. Esse é um slide para mostrar em termos de macro-temos, né, a nossa carteira de ativos biológicos, e você vê que 31% deles estão dentro do grupo de controle biológico, 21% são promotores de crescimento, e aí você tem um grande número também relacionados a processos agroindustriais, e 9% entre fio e toquímicos. esse é o nosso panorama hoje, né, em termos de ativos biológicos. E aí você vê claramente que a Embrapa, ela está muito próxima, muito alinhada ao que está acontecendo também no mercado internacional, né, e as demandas do setor produtivo. Para exemplificar como isso ocorre em termos de carteira de projetos, aqui um pequeno detalhe, né, da Embrapa Agroenergia, onde nós podemos ter, né, visões e fazer análises mais detalhadas desses ativos. Por exemplo, na unidade, né, a categoria de enzimas, né, e outros catalisadores, correspondem a 28% dos ativos da unidade, né. Então, essas informações e essa gestão permite você ter uma visão muito aprimorada desses ativos. Esse conjunto de informações da gestão, ela nos favorece também a ter um olhar mais para negócios, né, o que é que nós podemos visualizar. Então, primeiro, a gestão desses ativos, dessa carteira, o conhecimento desses, né, biológicos que estão envolvidos, permite a gente fazer esse diagnóstico, determinar estratégias de atuação, determinar modelos de negócio de certa forma, né, até priorizar atuações onde você vai realmente atuar e a implementação de modelos de negócio pelas diferentes estratégias de marketing. atuação a partir desse conjunto de informações, nessa base de dados, o conhecimento do que está acontecendo nas unidades, nessa visão de negócios, nós conseguimos observar realmente o que a empresa tem a oferecer, né, em termos desses ativos, em termos de propostas de valor, em termos de modelos de negócio, isso, nós conseguimos observar a partir de um exercício analisando a empresa como um todo, em sua diversidade, em suas diferentes unidades, em seus diferentes grupos de ativos. E aí, nós temos, assim, um grande tesouro, né, que é os nossos bancos e coleções, que a partir daí você tem uma infinidade de possibilidades, o nosso compagno, as nossas tecnologias e uma série de serviços que podem ser prestados, né, pelos diferentes laboratórios, pelos centros de recursos biológicos também. Vale destacar que hoje a Unidá, a Indrapa, possui quatro centros de recursos biológicos e que abrigam bancos e coleções e são prestadores de serviços de suma importância, né, para esses ativos. e assim, eu gostaria de dar alguns exemplos, né, de tecnologias disponíveis no mercado, né, que foram oriundas da nossa empresa e foram desenvolvidas em conjunto com grandes parceiros, né, e que hoje são produtos biológicos disponíveis para a sociedade, para a nossa agricultura. e aqui a gente tem, por exemplo, a coenoculação de risóbios e azospiril, né, o azototal, o biomafós, né, em relação à civilização do fósforo, o azototal, inoculação de azospiril e indraquiária, acho que o primeiro produto, né, nesse sentido. Você tem os baculovírus, né, que é o controle da lagarta do cartucho, aí você tem o vircontrol, tem o cartucho o vide, tem o nematóide, né, muito utilizado no controle da brisca do madeiro, então é importantíssimo para o setor forestal brasileiro. Você tem o baculovírus para o controle da falsa medida, uma lagarta de grande importância para a cultura da soja. As nossas tecnologias, aí nós temos os nossos macrobiológicos, né, Telenomos Podise, para o manejo de percebejos, o tricodrama é precioso para o controle de lagartas, né, de ovos de levidóperos na soja, do olectobraco areolatos, né, para o controle de moscas das frutas, enfim, nós temos esses grandes macrobiológicos, né, que são envolvidos aí em diferentes programas de manejo e como as nossas tecnologias, seja para produção, multiplicação, liberação desses organismos. Temos também, né, muitos micro-organismos associados aos processos agroindustriais disponíveis aí para as diversas parcerias e diversas aplicações. e muitos dos nossos ativos, cada vez mais, a cada ano, né, eles estão aí disponíveis para a parceria e a Embrapa, ela está estruturando, a sua página de negócio, de novo, o clínio de ativos, onde vários desses ativos, dessa carteira de ativos, eles estão lá disponíveis para serem consultados e, quem sabe, novas parcerias, né, você tem aí diversas possibilidades, né, de cooperação com a Embrapa, seja através de projetos de cooperação técnico, científico, financeiro, transferência de know-how, licenciamentos, prestações de serviço, né, então a Secretaria de Inovação e Negócios hoje, ela tem uma estrutura uma supervisão de estruturação de parcerias, você tem aí diversas gerências, né, que atuam em conjunto, né, juntamente, para poder fortalecer essas parcerias com o nosso setor produtivo. Além de diversas soluções tecnológicas no nosso portal, você hoje pode consultar os produtos, processos, serviços que estão aí, disponíveis para a nossa sociedade. Além do portal, né, da empresa, você tem iniciativas muito interessantes e muito, como eu posso dizer, de grande, de grande destaque, né, como a vitrine tecnológica da Indrapa Energia, assim, um trabalho belíssimo, feito pela unidade, onde você encontra uma série de ativos, de informações muito, muito interessante. Bom, para finalizar, eu gostaria de falar de dois tópicos muito importantes quando a gente começa a entender e a conhecer um pouco da atuação da nossa empresa no universo gestão de ativos. as inúmeras oportunidades de negócios para os ativos biológicos da Indrapa. E aí, eu coloco quatro pontos, né, que eu vejo que são muito chaves. O primeiro é o avanço científico e tecnológico da Indrapa para as diversas áreas de aplicação dos produtos biológicos, a nossa abrangência geográfica, a amplitude de culturas e sistemas de produção. E a nossa empresa é alinhada com as necessidades de mercados e tendências tecnológicas. Quando nós olhamos esses quatro portais, esses quatro grandes tocos que eu listei aqui, eles se tornam muito chaves para que a nossa empresa tenha essa posição hoje de destaque na agricultura brasileira em relação aos insumos biológicos. Mas também nós temos desafios, né, justamente ligados a essas tendências tecnológicas e necessidades de mercado. E esses desafios têm como base a nossa diversidade agrícola e as diferentes dimensões da nossa agricultura. então você tem aí sistemas agrícolas complexos, sistemas agrícolas simplificados, grandes áreas, pequenas áreas, diferentes níveis de maturidade, processo produtivo. Isso daqui é um grande desafio, né, para que nós possamos acompanhar essas grandes tendências, seja através da automação de processos, desenvolvimento de formulações mais eficazes, cursos integrados com outras tecnologias, engenharia genética, sabendo hoje que cada vez mais os sistemas produtivos eles estão integrados e cada vez mais a gente precisa de uma conexão muito estreita entre agricultura e meio ambiente. Então, as nossas necessidades de mercado, né, treinamento para produtores e técnicos é fundamental, fundamental. Não adianta nós avançarmos nos nossos portfólios de ativos e quando chega lá na ponta há uma grande dificuldade de uso desses insumos, né, então isso é uma necessidade de mercado apontada para os diversos segmentos. Um portfólio maior de produtos que atendam essas dimensões da agricultura, o controle de qualidade de produção também extremamente apontado, né, pelos diversos setores. Cada vez mais se requer produtos de qualidade e quando a gente fala de insumos biológicos nós estamos falando de um item extremamente importante. Nós estamos trabalhando muitas vezes com organismos vivos, né, e que você precisa ter a percepção de que a qualidade ali tem que ser realmente muito bem trabalhada. O aumento do tempo de prateleira. Então, eu acho que aqui é o nosso desafio de atuação dentro desse tema. do tempo, do tempo, Obrigado.